Muito bem, o que os armenianos de uma tendência mais liberal dizem? Eles falam o seguinte, olha não, o texto nessas passagens, ele está equivocado. O texto está errado? É, o texto está errado. É aí que nasce o liberalismo. Mas como o texto está errado? Olha, é assim, na época em que Moisés escreveu o Êxodo, ele não tinha noções da figura e da ação do diabo. Então ele atribuía tudo a Deus, mas isso estava errado. Ele atribuía tudo a Deus por causa da visão teológica que ele tinha. Quem na verdade endureceu o coração de faró foi o diabo, mas o autor bíblico atribuía a Deus porque ele não tinha um conhecimento completo da teologia. Ou seja, o autor bíblico escreveu? Errado. Dois armenianos já me explicaram assim. Dois armenianos conhecidos no Brasil me explicaram desse jeito o texto de Êxodo. Tudo então acaba sendo atribuído a Deus. Isso explica erradamente, sem dúvida alguma, erradamente, porque Deus não tem a culpa de tudo isso. Há erros no Velho Testamento. Erros na visão teológica de muitos autores bíblicos. Agora o que acontece aí? O que acontece aí é que aí está o germe do liberalismo. A ausência, a rejeição da inerrância bíblica. O autor bíblico errou. Espera aí, se ele errou nisso aqui, ele falou que era Deus e era o diabo, onde mais ele errou? A Bíblia tem defeitos. Se eu falo que a Bíblia tem defeitos decorrente de uma visão equivocada, que o processo de inspiração não protegeu o autor do erro, se eu digo isso, então eu abri as portas para o liberalismo teológico. Mas, como há um único Deus que aparece no Antigo Testamento, obviamente também no Novo, mas estou enfatizando no Antigo, então todas as coisas são inadvertidamente atribuídas a ele. É por isso que nós vemos 1 Samuel capítulo 1 dizer lá que Deus, ele encerrou a madre de Ana. Como não tem ninguém para fazer isso, tudo é dito que Deus é quem faz. É por isso tudo, a culpa é de Deus no Antigo Testamento, sobretudo no Antigo Testamento. Quando nós vamos já para a revelação de forma mais tardia no Antigo Testamento e no Novo, com a figura de Sato Diabo e dos Demônios, mas claramente presentes a partir do período interbíblico e do período neotestamentário, então parte da culpa, entre aspas, sobre aquilo que era atribuído a Deus, ela acaba sendo corretamente diversificada e distribuída a outros agentes. Satanás, o homem, o pecado e assim por diante. Então, a meu ver, essa ideia de dizer que Deus é o causador de todas as coisas, não me permite deixar de chegar a outra conclusão, se não em vê-lo como o originador do mal. Então, quando a Bíblia diz isso, nós temos que entender que há todo um contexto monoteísta, que na ausência de um desenvolvimento de uma figura antagônica de Deus, durante boa parte dos textos bíblicos, tudo então acaba sendo atribuído a Deus. Isso explica erradamente, sem dúvida alguma, erradamente. Isso explica erradamente, sem dúvida alguma, erradamente, porque Deus não tem a culpa de tudo isso. Há erros no Velho Testamento? Não. Erros na visão teológica de muitos autores bíblicos. Erros na visão teológica de muitos autores bíblicos. Erros na visão teológica de muitos autores bíblicos. O texto bíblico está errado. Nem tudo o que a Bíblia narra, ela aprópita. Eu ouvi bem. Ela aprópita. Pastor Marcos, o senhor vai encerrar esse bloco com três minutos de comentário a essa resposta. O pastor, ele diz coisas que contrariam diretamente a escritura. A escritura diz, Deus fez, ele diz, Satanás fez. O autor bíblico, no processo de inspiração, ele disse Deus, quando deveria dizer Satanás. Ou seja, até a base, porque notem bem, naquela passagem de Êxodo, quando Deus diz a Moisés, quem foi que fez o ouvido do surdo? Aquela narrativa, não é uma narrativa de Moisés que ele inventou da cabeça dele. Ele está contando uma história em que ele fala o que ele ouviu da boca de Deus. Deus disse aquilo. Quem fez o ouvido do surdo? Costa está lá, implícita está lá. Moisés sabe a resposta. É Deus. O senhor está dizendo que na narrativa, Moisés, ao narrar o que Deus disse, errou. Ou seja, o próprio Deus errou, então. O próprio Deus deu a entender que era ele quem fazia essas coisas, quando na verdade era o diabo. Mas o...